Tá cansado de jogar CSGO sem skins legais? Eu e a equipe do K-Drop preparamos algo bem legal pra vocês. Nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da K-Drop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Bom rapaziada, vamos lá então. Essa CFG é o seguinte, eu vou passar pra vocês a EZEC CFG FPS Rússian, tá? Essa CFG FPS Rússian, ela contém o que? Comandos para aumentar o FPS, certo? Mas se esse vídeo tiver um bom feedback, vocês deixarem muito like mesmo, compartilhar o vídeo, mandar pros amigos 100 inscritos do canal, eu vou liberar essa mira aqui pra vocês, fechou galera? Essa mira aqui é uma mira muito top, vocês vão ver dentro da partida. Lembrando, estamos jogando no global, tá galera? No globalzinho, pra gente testar nossas miras, configs. Eu fiz uma gameplay com ela recentemente, eu gostei muito dessa mira, dessas configurações, entendeu? Eu achei ela muito top e talvez, se eu não soltar nesse vídeo por conta de feedback, vocês não estão deixando muito like rapaziada, eu tenho que ser sincero. Então se vocês deixarem muito like, se inscrever no canal, eu vou pegar e vou soltar pra vocês. Caso isso não aconteça, eu vou fazer um vídeo dedicado pra essa CFG aqui. Mas, peguei um, um A, dois, rumo, viu? Caverna. Você tá doido rapaziada? Foi dois tapinhas diferenciados. Essa mira aqui tá super violenta, mano. Ó, primeiro round deu bom. E aquela coisa galera, nós estamos jogando no global aí porque, né? Não tem jeito, né mano? Não tem jeito. O DM tá muito um fire, véi. Não tem como cair de patente. Se cair de patente, a gente volta de novo bem rápido, né? Fazer o seguinte, eu vou fazer até uma brincadeira, já que a gente tá jogando muito bem. Vou jogar de deserto, rapaziada. Não deveria tá fazendo muito isso, mas vou fazer isso. Vamos lá então. Vou banguei meio. Comentem aí galera, se o DM tá jogando bem. Avaliem a gameplay do DM. O que vocês acham que o DM precisa melhorar. Eu estou querendo abrir um time de CS, rapaziada. Imaginem vocês participando de um time do CS do DMX, hein? Trabalhar o jogo nas ideias mesmo. Nas ideias firmes. Os caras devem ter decidido o rato, sem certeza. Boa. Rato. Beio. Os caras também compraram um Digon. Lembrando, no global, tá galera? Molezinho. Opa. Cancela. HE, galera. Vocês tem que fazer HE perfeito, ó. Toma. Tem A, tá? Olha esse contra-ataque, mano. Bangou. Ah, peguei dois. Tem um Tetris. Ah, mano. Deu ruim, velho. Eu vi o outro cara atirando ali. Eu quis mirar nele. Depois eu vi que tinha mais dois entrando. Eu desesperei, velho. Mas peguei duas kills ainda. Palácio 1. Boa. Baixo, baixo. Tetris por aí. Tetris. Beleza. Fazer um kitzinho de granada. Fazer uma economia aqui da hora, galera. Eu não vou ficar gastando muito, não. Vou gastar só o essencial. Ó, molotógio. Molotógio. Ok. Ah, smoke. Eu vou segurar. Porque se você smokear agora também não adianta nada, velho. HE tem esse... Ai! Palácio! Uh, cara. Desacredito dos seus inimigos. O cara veio muito no foda-se. Canela, mano. Dropa, dropa, rapaziada. Tem dois caras com 7k aí. Mano, o cara com 7k me dropa uma fama. Não comprei negócio. Comprei por opção, não. Quis guardar dinheiro. Mano, ele veio muito ligeiro, velho. Ele veio muito ligeiro. Fiquei boiando no L, velho. 2,5, 1 rato, mano. Bater nos caras, velho. Toma. O cara forçou sem ter dinheiro, velho. Tá vendo aqui. Palácio miado. Ai, mano. 2 miado. Não, mentira, cara. Nossa, podia ter matado os dois, mano. Tem dois miado, tá? Palácio, pá. Os dois estavam miados. Literalmente. Tomou dois tiros de deagle. Palácio. Mata. Achei que ele não ia matar, velho. Calma, calma. Não troca muito no meio, não, velho. Pera aí. Vamos lá. Vou ir pra jungle, vou ajudar. Ai, ai. Seguindo, filha. De golzinho, nós estamos com o Lois Mass. Puxar uma HEzinha pra afastar os inimigos. Caverna. Vai. Ô, amarelo. Vamos estourar aqui, ó. Você vai ver. Padrão B, né, mano. Mano, é cobrar aqui, mano. Esse cara pensa no fracasso do fracasso. Esse tem que ser bom, mano. Miadaço. L miado também. Liga, peguei. Sombra. Boa. Nossa, cara, ele me droppou nesse G, velho. Pode ser stakeada. Peguei um. Peguei um. Peguei de uma, peguei de uma. Ficando plantar. Plantando palácio. Tá bom, mano. Galera, deixa o like. Se inscreva no canal se vocês gostaram. Ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. Valeu. Falou. 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 Falou.